Fala pessoal, o professor Thiago aqui e eu tô te mostrando agora por dentro do nosso treinamento Carreira Trabalhista 2.0. Essa aqui é a plataforma que você acessa assim que você entra no nosso curso. Nós temos um vídeo de boas-vindas aqui com todas as orientações, como você faz pra entrar nos grupos de Telegram, lá no grupo do Facebook, que é um grupo secreto. E aqui você vai navegar entre as aulas. Nós temos aqui 18 módulos, 19 módulos, tá? Tá módulo 19 aqui, mas a nomeação dos módulos não corresponde ao módulo que tá aqui onde eu tô te mostrando. Vou te mostrar rapidinho aqui o que você vai levar com o nosso treinamento Carreira Trabalhista com acesso vitalício e acesso ilimitado. Já de imediato você vai ter acesso a vários documentos. Ficha do cliente, proposta de prestação de serviço, notificação de renúncia de mandato, contrato de honorários, tem de, ó, exceção de incompetência territorial, contestação de empregada da gestante, tem vários modelos aqui, ó. Cada ablinha dessa aqui tem 10 modelos. Então tem mais ou menos uns 100 modelos aqui, mais ou menos. Aqui tem o módulo de prática em audiência trabalhista, onde eu trago pra você passo a passo de como você vai lidar com as suas audiências. Inclusive, a gente simula algumas audiências aqui de casos reais, de casos que eu já convivi, de casos que eu vi acontecer nas audiências que eu participei, enfim. Depois você vai pro módulo que é a Advogacia Trabalhista na Crise, onde eu falo passo a passo das medidas provisórias, ó, item por item, teletrabalho, totalmente diferente do que você tá acostumado, que é de teoria aqui, que é a pura prática trabalhista que envolve as medidas provisórias, tá? Antecipação de férias, antecipação de feriados, banco de horas, suspensão do contrato. Depois a gente traz o diferimento da FGTS, suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada. Depois tem as aulas da maratona, que eu já deixei disponíveis aqui também pra vocês poderem baixar, junto com os slides que vão estar aqui embaixo disponíveis, ó. Depois nós temos o módulo de práticas das MPs, que são algumas lives que eu dei, ritos processuais, onde você vai ter acesso a esses mapas mentais que estão aqui, ó, rito ordinário, rito sumaríssimo, execução trabalhista, fase recursal, os slides do módulo. Depois a lei da liberdade econômica, eu trago tudo que a lei da liberdade econômica alterou no nosso dia a dia. O módulo de advocacia trabalhista pra empresas, onde você aprende como prestar consultoria pra empresa, como ir atrás desse tipo de cliente, como fazer marketing, ó, marketing de jurídica pra empresa, entrevista, honorários, primeiros passos na consultoria, auditoria parte 1 e 2, aí depois a gente começa a entrar ponto a ponto da auditoria, ó. O que você tem que analisar na admissão do empregado, o que você tem que analisar no salário e remuneração, benefícios, enfim. Depois você tem o reforma artigo por artigo, onde tem mais 60 aulas que eu trago todos os artigos da reforma que foram alterados, tá? Ponto por ponto. Depois você vai ter o módulo de direito material do trabalho, aplicado na prática, o que é décimo terceiro, férias, pedido de admissão, novo artigo 477, natureza jurídica das verbas, como consultar acordo e convenção coletiva. Depois nós temos a redação de petições, onde o ensino fazer réplica, razões finais, recurso ordinário, embargos e execução. Liquidação de pedidos, que eu ensino a fazer cálculos, né? Férias, como calcular férias, como calcular FGTS, como calcular horas extras. Depois você tem o treinamento completo de audiência trabalhista também com a complementação do módulo anterior. O bônus, que é o curso de PJ e Calc, onde é ensinado no próprio sistema como fazer os cálculos das suas liquidações de pedido. Bônus marketing para advogados, algumas aulas ao vivo que eu já dei. MP da Liberdade Econômica, como precificar honorários para reclamada, como atender cliente trabalhista, como consultar acordo e convenção coletiva, como fazer a análise do RCT, enfim. Depois nós temos o bônus, que é o curso de PJE da Justiça do Trabalho, onde eu ensino como funciona o sistema da Justiça do Trabalho e alguns outros bônus aqui embaixo também. Então, essa é a nossa área do aluno. Qualquer coisa, a gente está à disposição para tirar a sua dúvida, clica aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, que vai ficar disponível até sexta-feira, à meia-noite. Um abraço, até mais! 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 Tchau.